Olá turminha, tudo bem? Vamos começar mais uma atividade de hoje da apostila Aprende Brasil na página 52. Nas páginas anteriores a gente aprendeu um pouquinho sobre o xadrez e no xadrez cada pecinha do xadrez faz um movimento. Só que nessa página aqui a gente vai aprender e vamos desenhar aqui nesse espaço um castelo medieval usando somente as linhas na horizontal, que é essa deitadinha, na vertical, que é essa em pé e na diagonal, que é essa inclinadinha. Tá bom? Então como que a gente vai construir um castelo medieval aqui? Vocês podem ir desenhando, olha, sempre com a linha reta ou deitada ou em pé ou tortinha. Então vou fazer aqui, ó, a torre do meu castelo, tá bom? Vou mostrando, vou mostrando aí para vocês, ó, fiz a torre do meu castelo. Agora eu vou fazer a parede do meu castelo usando só as linhas, ó, deitada, em pé, tá vendo? Então eu continuo fazendo aqui. Quem quiser usar uma régua, pode. Vou continuar fazendo a torre aqui do meu castelo. Olha só. Agora eu vou usar a linha para fazer o telhado, tá vendo? Vou fazer uma bandeira, somente usando as linhas retas, deitada, em pé e tortinha na diagonal. Vou fazer as janelinhas da minha torre. Vocês podem desenhar do jeito de vocês, não precisa ser igual o meu, tá bom? Só tô mostrando para vocês, mais ou menos, como desenhar um castelinho medieval. Agora aqui eu vou desenhar uma porta bem grande, uma janela bem grande, aqui no meu castelo, somente usando essas linhas, em pé, deitada e na diagonal. Agora eu vou fazer aqui o telhadinho com as linhas na diagonal e montei o meu castelo medieval, tá bom? Ah, professora, posso desenhar mais coisas? Pode. Posso fazer meu castelo diferente? Pode. Eu só estou mostrando para vocês como a gente vai fazer essa atividade em casa. Desenhar um castelo medieval, só usando a linha na horizontal, deitada, na vertical, em pé e na diagonal, que é ela assim, tortinha, deitadinha. Tá bom, meus amores? Então, esse é o meu castelo. E o de vocês? Desenha bem bonito, pinta e depois mande foto para a professora, tá bom? Então, caprichem nas atividades de hoje e na apostila Aprende Brasil e até a nossa próxima atividade.